Lava uma mão, lava outra Depois de brincar no chão de areia Tardeira, antes de comer, beber, lamber Pegar na mamadeira Lava uma mão, lava outra Lava uma mão, lava outra Lava uma, a doença vai embora Junto com a sujeira Verdes, bactérias, manda embora Embaixo da tomeira Lava uma mão, água outra Lava uma mão, água outra Lava uma mão, água outra Quarta, quinta e sexta-feira Na beira da pia, tanque Fica a bacia, banheira Lava uma mão, lava outra Lava uma mão, lava outra Lava uma mão, lava outra Alabama Mão